Uma reportagem exclusiva. Cantor Henrique, da dupla Henrique e Juliano, passa por audiência no Juizado Especial Criminal aqui em Goiânia. O artista está sendo processado por lesão corporal por um técnico em aparelho de ar-condicionado. O fato teria ocorrido no ano passado, durante uma festa de aniversário da cantora Marília Mendoza. Henrique deixou o segundo juizado do Fórum Criminal e foi abordado por fãs. O cantor sertanejo, que faz dupla com o irmão Juliano, é acusado de agredir um técnico em aparelhos de ar-condicionado e aquecedores que trabalhava na festa de aniversário da cantora Marília Mendoza, que aconteceu em julho de 2018. Um homem teria dado um soco em Tiago Júnior Martins, que suspeitou da vítima da agressão estar filmando o local da festa com um celular. Segundo o técnico, o cantor Henrique também teria participado da agressão. A vítima conta que fugiu a pé pela mata e quando retornou para seu carro, o veículo estava com marcas de destruição. Logo em seguida, ele procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. Na audiência de conciliação, as partes não chegaram a um acordo. Houve uma proposta de 10 mil reais, não foi aceita pelo Tiago. Nós tentamos uma contra-proposta no valor de 20 mil reais, não foi aceita pelo cantor. O promotor ofereceu uma transação penal em três meses, em oito horas semanais. O cantor alegou que tem uma barra de agência de shows, uma extensa agência de shows. E foi reduzido para quatro horas semanais e seis meses. Mas mesmo assim, o cantor também rejeitou a proposta. E o processo vai seguir o seu apoio. Além de Henrique, outras seis pessoas suspeitas de agredir o técnico estão sendo investigadas. Agora, novas audiências serão marcadas para concluir o caso.